Boa noite galera, Daniel na área, hoje estamos aqui em Timbó, na cervejaria Blower Bag, prestigiando o evento Alice Blower, me dá esse show porque eu tô com sede. E é isso aí, aqui é a cervejaria Blower Bag, estamos em Timbó, o pessoal do Serva Show. Pô, tu vai falar de novo o que eu falei, caralho? Galera, tô aqui com o Marcelo, um dos sócios da cervejaria. Marcelo, como é que tá a expectativa pro evento hoje? Cara, foi bem legal, a galera que veio aí, é uma galera top, e tá dentro da expectativa de tudo que a gente quer. Esse mercado vem crescendo, há poucos anos que começou essa ascensão, e hoje já estamos num cenário bem mais favorável do que era antigamente. Sempre, sempre, é. Aqui não tem inverno, não tem verão, gira o ano inteiro, então não dá pra reclamar, né? É, o que é bom é que a galera do Vale Europeu gosta de... Puta de luxo! Bastante, bebe com vontade, então, pra vocês é o que é melhor que acontece. É genético. É genético, é genético, alemão, ó. Alemão, velho, gosta de... Puta de luxo! Boa tarde, senhores! Boa tarde! Como é que estamos aqui hoje? Ah, agora é melhor do que nunca. Melhor do que nunca? Olha quantos barris de chopp já foram bebidos aqui hoje. E quantos serão bebidos a mais? Olha, quanto vier, né? Fora não vai. Quantos chopp você tomou hoje já? Eu perdi a conta, na verdade, mas eu acho que foram sete. Sete só? Por enquanto, sim, né? Só começou, a tarde só começou, na verdade, ou não? Eu acho que sim. Você tá terminando? Não. Ah, então. Tá longe de terminar ainda, mas eu acho que dá pra dobrar essa meta, né? Eu acredito que nós não precisamos estabelecer uma meta, né? A gente, quando chegar na meta, a gente dobra a meta, né? Ou não? Nós vamos deixar uma meta aberta. Quando a gente atingir a meta, nós dobramos a meta. Eu acho justo. Eu também. Um beijo pra Serva Show! Serva Show! Direto da Plowerberg! Vocês estão os três aqui sozinhos, tem três minas sozinhas ali. Como é que é a situação? Vocês estão acadelados ou o que que é? Estão fivelados. Estão fivelados? Fivelados. Tu deu uma ideia e acho que eu vou pegar uma. Eu vou pegar uma. Bora, bora, bora! Elas estavam em três sentadas aqui e eles estavam em três ali de pé. Eu indaguei eles e eles estavam acadelados porque eles estavam sozinhos e vocês estavam os três aqui. Quando você chegou depois? E agora nós estamos em oito. E oito é par. O meu par não tá aqui no momento, mas ele logo vem. I'm denied. Eu ouvi relatos. Eu quero saber de você qual que é a sensação de você ser a pessoa mais rica no Vale Europeu. A eficazão de ser rico é animal. É animal? Ser rico é muito bom. Eu sou rica! Eu sou rica! A pobreza é uma merda. Vem falar com o cara que se afirma rica porque tem pau pequeno, é verdade? Sim, só tem rico! Olha aqui a riqueza! Te amo mamãe! Ainda bem que você fez e me deu muito dinheiro! O dinheiro é bom pra caralho! E você acha que o litoral tá aceitando legal a cervejaria artesanal também ou é mais a comercial? Com certeza, com certeza, não só sendo aceita como sendo pedida. Quando tem uma demanda. Tá sendo saboreada com... Eu sou rica! Eu sou rica! Que gostam de cerveja dizendo que a Blauer Bag tá entre aquelas melhores que o pessoal deseja, quer e paga aquele diferencial a mais por uma cerveja caseira, por uma cerveja diferenciada. Não simplesmente uma cerveja industrializada a preço barato. Eu não quero dar entrevista. Eu posso ficar olhando pra câmera. Vamos olhar! Lá vai! Boa tarde, senhores! Boa tarde! Tô tranquilo! Tô tranquilo! Deixa eu ver aqui uma entrevista. E aí? Tudo bem? Você sempre vem aqui. Primeira vez, né? Frequentemente. Então, e o que tu achou do evento? Ah, foi bom. Acabou. E aí, o que tu achou do evento? Ah, foi legal. A gente curtiu bastante, pegou bastante, né? Eu achei legal. Eu também achei muito bom. Principalmente porque eu virei entrevistador de uma hora pra outra. E você pensava que você tocava bateria legal. Ele ficou fora e ficou preso, outro guitarra! Bem, galera. Este aí foi o maior trabalhinho da história. A cervejaria Blauer Berg fazendo o evento Alias Daura aqui em Timbó. E o Cerva Show veio cobrir pra vocês. Curta o nosso vídeo. Siga o nosso canal. Curta a nossa fanpage. E é nóis! E aí, pessoal do Cerva Show? Tentou passar um recado pra vocês. Tem um bolo chato aqui me incomodando. Faz parte da dificuldade da vida do Cerva Show e ela só incomoda. Mas agora a gente tá aqui relaxando um pouquinho depois do dia difícil de trabalho. Trazendo muitas novidades pra vocês. E aí, mano? Manda o recado. É isso aí, seus bastinhas. Muitas novidades boas por aí. E uma delas é o nosso site. www.cervashow.com Daniel, fala um pouquinho do nosso site aí pros Bostinhas. Cara, o nosso site vai ter nossa agenda. Você vai poder ver onde a gente vai tá cobrindo matéria, derretendo a chimia com vocês. Se quiser ela ver a nóis. É, o nosso site tem informação. Também, quadros novos, muito conteúdo. Serva Games, Drink Show, Dermostrago. É nóis interagindo com os bastinhas. É isso aí, Dani Cerva Show. Vai! Vai, galera! Merda! Tá comigo! Mas tudo pensado, meu irmão! Deus, ele ia cair com o copo. Não, tu tá vendo? Vai!